Eu acho o seguinte, naquela ocasião, estamos falando de 83, 84, nós estamos falando de um Brasil muito diferente do de hoje. Para você ter uma ideia, que eu me lembro, os caras que iam fazer MBA nos Estados Unidos, os poucos que iam, iam para assim, Thunderbird, Thunderbird é muito brasileiro. Harvard em 92 tinha 3 brasileiros, 3, 3, fazendo MBA. Então, sinceramente, a decisão de fazer a copiagem, no meu caso, foi porque eu realmente queria ter uma oportunidade de desviar a minha carreira e aí ter conhecimento técnico que até então não tinha tido acesso. Mas para boa parte dos meus colegas, foi opção, por falta de opção. Já que eu não vou ser engenheiro, já que eu não vou, que eu tenho que buscar uma outra forma, melhor me preparar melhor. Eu tinha uma convicção profunda. Não sei se os meus colegas tinham essa convicção ou foi uma situação. Nós estamos falando de uma crise profunda, nós temos a crise do Brasil, da lista da região de 80 e tal. Então, eu não classifico isso como uma decisão comparável com a de hoje, está certo? E para ser muito sincero com vocês, eu não tinha, naquela época da minha vida, a menor perspectiva de fazer um MBA nos Estados Unidos. Zero. Zero. Nem dinheiro, nem capa de condição, nada. Então, não são coisas comparáveis. Se fosse a situação de hoje, eu acho diferente. Eu acho que de hoje, obrigatoriamente, quem vai fazer MBA tem que fazer fora. O que não era o caso da época. Inclusive, tinha um rapaz na minha turma, que logo começou o curso, ele conseguiu. E foi o que eu tenho que ir para Thunderbird. Está certo? Essa é a opção. E, com certeza, eu acho que hoje as pessoas no Brasil estão inseridas num contexto global, onde faz muito mais sentido você se formar, você trabalhar, e depois você fazer o MBA em um certo ponto da sua vida, não muito tarde, não muito cedo. Mas isso não se compara com a minha situação, nem a situação daquela época. Mas isso não se compara com a minha turma, não muito cedo, 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 não muito cedo